Fala amigos, não me vem falar sobre Isekai Mahoutou Shoukan, acho que é assim que se pronuncia esse anime né mano, o nome desse anime, mas que é um anime que começou hoje dia 5 do 7, como eu tô olhando agora pela tela do PC, é mano, é o ano dessa temporada que começou e se você não sabe, eu tinha lançado um vídeo falando sobre esse anime que eu esperava muito dele, que inclusive foi um top 5, se eu não me engano, que era um top 5 de melhores animes, não, melhores animes não, que era um top 5 de animes que você precisava assistir em 2018, eu acho que era isso, que inclusive eu falo um pouco sobre ele, eu acho que eu inclusive cito até staff dele, se eu não me engano, e se você tiver interesse em ver esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição, e basicamente esse vídeo aqui vai ser um vídeo de primeiras impressões desse anime que começou hoje, que eu estou gravando né mano, nesse horário agora que são 10 e 12 da noite mano, e eu acabei de assistir ele. Pra começar a gente viu que o protagonista ele joga um jogo MMORPG, se eu não me engano, acho que é isso né mano, não é RPG não, acho que é MMORPG mesmo, e basicamente ele é um viciado sem amigos e antissocial, é isso, é isso que resume o protagonista, ele é um bosta na vida real, ele é um bosta na vida real. Só que aí, ele jogando, você vê ele jogando lá inclusive, a gente viu que o cara realmente ele era um merda mesmo na vida real, e ele fica só jogando coisa do tipo, e em seguida mano, depois que a gente vê que o protagonista é realmente um merda, ele foi invocado do nada, ele tava lá jogando o seu jogo e ele foi invocado pra esse mundo. Que sortudo do caramba velho, quando ele foi invocado, logo quando ele abre o olho ele tá sendo beijado por duas lindas garotas, eu até cuspi mano, que sortudo velho. E o engraçado é que, quando ele foi invocado, as habilidades que ele tinha dentro daquele jogo que ele jogava, também funcionam nesse mundo de fantasia, ou seja, as habilidades que ele tem lá, o poder que ele tem lá, tem no mundo também onde ele foi invocado, tá ligado? E quando ele foi invocado, ele tinha um anel, pra quem não entendeu né mano, essa parte, aquele anel ele refletiu o poder delas, que era o poder de invocar um servo, e elas viraram uma escrava dele. E ele é um sortudo, de novo, porque, que escravas, né? E logo de cara, quando a gente viu, elas ficaram loucas, e querendo entender, ele chegou a explicar e tudo mais, logo nisso, ele não se importou muito, porque tinha duas escravos lindas e maravilhosas, e ele não fez elas como escravos. Ele usou o poder dele pra fazê-las fazerem as pazes, e em seguida eles foram pra cidade, ele quer ajudar, no início né, quando a gente tava vendo eles andando lá, ajudar elas a saírem da escravidão dele, e a gente vai entendendo um pouquinho a mais sobre como vai acontecer aí a questão do anime né mano, como vai se acarretar aí, como, em que sentido né mano, quem vai ser o vilão, ou coisa do tipo. Até o momento, a única coisa que a gente teve foi, que seria um demônio que está dentro de uma garota né mano, reencarnado ali dentro da garota, só que ele não despertou, e ele vai ajudar ela a tirar esse bicho dali, matar, entendeu? Tirar pela raiz. E a gente viu ali muitas cenas também, muitas cenas, e eu vi muita gente também falando aí que é um anime cheio de fanservice, que é horrível, o que é isso, aquilo? Não é nada disso mano. Quem curte Isekai, a pegada é muito interessante. Não é pelo Ueshi, claro que o Ueshi também faz a parte dele, mas eu achei, gostei, e eu sou muito fã de Isekai, quem é inscrito no meu canal há bastante tempo sabe disso. O anime, ele tem os seus momentos de comédia, o momento que você vai rir, porque o paratonista é completamente idiota. Mas ali ele dá, não sei, eu acho que no final, tipo, lá pro meio do anime ele vai mudar, porque ele não sabe falar com garotas. Eu não sei se eu falei já disso, mas ele é um antissocial mano, ele não sabe nem falar com garotas, muito menos com homens. E ele se mostra um cara igual como ele era no jogo, pra quem não notou isso. Ele é, tipo, o Diablo né mano, qual é o nome dele? O Rei Demônio Diablo. E ele tá fazendo isso, bem, tá fazendo muito bem isso. Ele já mostrei que ele lutou contra uma Salamantra, acho que é assim né mano. Que é tipo um dragão, e aí ela nível 30, e ele nível 150. E os cara achando que nível 30 seria o level, um dos mais altos. E chega ele super badice e acabou com ela mano, tipo, muito louco cara. Eu curti muito mano, eu não sei vocês. Ah, as heroínas né mano, heroínas, porque elas são heroínas né mano, além de escravos, muitos gatos elas são heroínas. Elas também são interessantes, eu acho que... Eu não sei vocês, mas as vezes eu não curto muito a pegada de algumas heroínas. Os cara faz um visual muito estranho, mas essas eu achei interessantes. E umas delas tem um orelhinho de gato, muito fofo mano. Sério, eu recomendo muito esse anime, eu acho que isso explica porque... É, se você vendo o primeiro episódio, você vai ver que ele é muito bom mano. Quem curte ICK, eu recomendo, você pode lá assistir e avalia. Dá aquela chance de 3 episódios, porque com 3 episódios você pode curtir ou não. É, é clichê, é clichê. Então, você decide cara, se você quer assistir ou não. Eu assisto, eu vou assistir, eu vou acompanhar. Não sei se eu vou trazer impressão de todos os episódios aqui, análises e tipo. Mas, é interessante dizer isso e recomendar aqui e trazer pra vocês, porque é um anime muito maneiro dessa temporada. Mas enfim, esse foi o vídeo cara. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo todo dia, ou quase né mano. Não se esqueça de deixar o like. O like é muito importante pra ajudar na divulgação desse vídeo. Assim, leva ele pra mais pessoas. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.